Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíssa Simplício, estamos na área com muitas novidades para vocês, vamos falar sobre o assunto do momento que é o estádio do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim quer o terreno do gasômetro, mas tem uma situação ali com a Caixa que a gente vai explicar para vocês como está toda a negociação envolvendo o Flamengo e a Caixa. Vamos falar também sobre algumas especulações envolvendo o rubro negro, alguns nomes voltaram a ser especulados, entre eles o nome de Gonzalo, Montiel, tem Oscar, enfim, vamos trazer para vocês o que a gente descobriu acerca desses nomes, será que tem alguma coisa? E ó, bilionário, Flamengo atingiu uma receita recorde em 2023, tem seleção brasileira, jogador do Flamengo vai ser titular contra a Inglaterra, hein? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal, então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui para a gente, ajuda o nosso conteúdo a atingir mais e mais pessoas, então você está acompanhando a gente, solta o dedo no like aí, por favor, e você que está assistindo a gente ainda não é inscrito aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar nesse botãozinho, se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente precisa demais da ajuda de cada um de vocês, beleza? Vamos lá, vamos começar falando sobre essa questão do estádio, porque o assunto do momento é o assunto que está mais forte nesse momento, não tem jogo do Flamengo, da FIFA, então está todo mundo focado aí nessa questão do estádio. Para quem acompanha a gente aqui, faz um tempo trouxemos a posição da Caixa sobre o assunto e pelo que apuramos, a situação segue a mesma, tá? A Caixa entende que é uma situação ainda muito inicial, uma conversa bem inicial, digamos assim. Por outro lado, a informação que eu tenho é que o Flamengo esperava uma postura mais receptiva da Caixa. No entendimento do Flamengo, a Caixa não está sendo tão receptiva, né? E o rubro-negro não está encontrando essa receptividade para falar, para negociar melhor a respeito do terreno do gasômetro. Existe, gente, um impasse grande entre as duas partes de entendimento sobre valores do terreno. Por exemplo, a gente já trouxe aqui para vocês que a ideia do Flamengo é pagar algo em torno de 250 milhões de reais no terreno do gasômetro. Essa é a avaliação da diretoria. Mas a Caixa entende que vale mais. O Flamengo trabalha com aquela situação, né? O projeto do Flamengo trabalha com toda aquela situação de valorização da área. O Flamengo argumenta que um estádio ali na área do gasômetro traria valorização para aquela área, traria não só o estádio, como centros comerciais, a possibilidade da construção de um shopping, enfim, uma série de outras coisas. Então, o Flamengo gostaria, né? O Flamengo entende que 250 milhões pelo terreno seria um valor justo e que todo mundo ia ganhar muito mais com a valorização da área. Mas a Caixa já entende diferente. A Caixa entende que o terreno vale mais e tem conversado nos bastidores sobre valores que são quase o dobro desses 250 milhões, tá? É mais ou menos ali em torno de 400 milhões de reais. É mais ou menos o que a Caixa entende que seria um valor justo. A expectativa que eu soube, tá? Segundo eu apurei, a expectativa é de que as conversas elas continuem e que o Flamengo tem uma posição mais clara a respeito do terreno do gasômetro, se vai conseguir ou não abrir uma negociação oficial em termos de valores com a Caixa no final do ano. Essa é a informação que eu tenho, tá, galera? O Flamengo tem outros terrenos em mente, mas o sonho do Landim é o gasômetro. Ele entende que ali é o lugar perfeito. E é bom a gente destacar aqui também, tá? Que o plano do Landim é que a construção do estádio do Flamengo não atrapalhe as receitas do clube. Mas aqui, ó, vou destacar pra vocês. O Flamengo mostrou pra Caixa um projeto, tá? Não uma proposta. Proposta ainda não foi feita. Há conversas em relação ao que eu falei pra vocês, a que cada parte acredita que vale mais ou menos ali. Enfim, Flamengo gostaria de gastar tanto, a Caixa entende que poderia ser tanto e tal. Mas não há ainda, neste momento, uma proposta em dinheiro formalizada pelo Flamengo, tá bom? Vamos falar daqui a pouquinho sobre jogadores especulados, enfim, Montiel, Oscar. Mas falando em receitas do futebol, o Flamengo atingiu uma receita recorde em 2023. E bateu 1 bilhão 370 milhões de reais, mesmo sem ter conquistado nada em 2023. Porque o ano do Flamengo, esportivamente, falando sobre o futebol, foi horroroso. O Flamengo perdeu tudo que disputou, até que taça a Guanabara. Mas bateu esse recorde. Bateu 1 bilhão e 370 milhões de reais. Olha que loucura. É um resultado muito comemorado internamente pelo clube e é impactante não só pro futebol brasileiro, mas também pro futebol da América do Sul. E a campanha do presidente Rodolfo Landim, ela vai ser muito pautada, né? A campanha pra eleger o sucessor, ela vai ser muito pautada nessa questão dessa arrecadação recorde, né? Nessa questão financeira do Flamengo. Enfim, as eleições já começaram e a partir de agora vai ser a corrida eleitoral e o Landim vai bater muito nessa tecla, tanto o Landim como os seus aliados, tá? Agora vamos falar, pessoal. Vamos falar sobre o mercado da bola, porque alguns nomes voltaram a ser especulados no Flamengo. Entre eles, o nome de Gonzalo Montiel, lateral direito. A gente já trouxe aqui pra vocês que o Tite gosta de trabalhar com duas opções por posição, especialmente nas laterais. Ou seja, o Flamengo não vai investir no setor se não sair ninguém. Seja o Montiel ou seja outro nome, o Flamengo só vai contratar mais um jogador pra lateral direita caso saiam ou o Varela ou o Wesley, que são as duas opções do Tite hoje na posição. Lembrando que o Flamengo negociou o Mateuzinho com o Corinthians por conta disso, né? Porque eram três jogadores em uma posição e o Tite entendia que não era legal, que não era bacana para o trabalho, enfim, a forma como ele lida com o elenco também. A expectativa é de que chegue algo pro Wesley no meio do ano. Essa é a janela mais forte da Europa. Eu sei que o staff dele recebeu algumas consultas, recebeu até proposta na última janela, mas é aquilo, né? Não era, não foi nada que nem bom pra ele, nem bom pro Flamengo. E neste momento ele tá jogando pouco. Durante a Copa América, com a ida do Varela pra seleção, o Wesley deve jogar mais. E aí, quem sabe, aparece alguma coisa. Se pintar, eu não tenho dúvidas que eles vão discutir se for algo bacana, o Wesley vai ser negociado e o Flamengo vai atrás de outro lateral direito. Mas vou repetir aqui pra vocês. Se ninguém sair, o Flamengo vai com Varela e o Wesley até o final do ano. Sobre o Oscar. O Inter intensificou os contatos pelo Oscar. A ideia do Kudê era ter ele já nessa janela do meio do ano, tá? Mas como a gente já trouxe aqui pra vocês também, pra quem acompanha a gente, o desejo do Oscar é cumprir o contrato lá na China, cumprir lá o contrato com o Xangai e voltar ao Brasil só em 2025. Ele tem essa ideia de voltar ao futebol brasileiro, de ficar mais perto da família, mas ele quer cumprir o contrato lá com o Xangai. Ele tem um dos maiores contratos do futebol, ele ganha muito dinheiro, ele é um dos jogadores mais bem pagos do futebol e ele também tem uma história um carinho todo com o Xangai. Enfim, o desejo dele é cumprir o contrato. O contrato dele termina em dezembro. Sei que o Inter intensificou os contatos, o Flamengo ainda não. Mas assim, o Flamengo tem muito boa relação com os agentes do Oscar. O Flamengo quase trouxe o Oscar naquele momento que ele estava por aqui, enfim, queria ficar um tempo por aqui. Quase pintou essa possibilidade do empréstimo junto ao Xangai. Houve muitas conversas, o Marcos Braz ligava pra ele todo dia. Enfim, não duvido que o Flamengo vai novamente tentar a contratação do Oscar. Disso eu não duvido, tá? Mas não sei se vai ser prioridade. Enfim, vamos ver mais pra frente o que vai acontecer, até porque ainda tem essa janela no meio do ano. Agora falando sobre seleção brasileira, Fabrício Bruno vai ser titular contra a Inglaterra, hein? O zagueiro treinou entre os titulares e deve realmente começar jogando ao lado do Beraldo. Lembrando que o Fabrício, gente, renovou o contrato com o Flamengo há pouco tempo. Eu tô falando isso por quê? Seleção é uma grande vitrine. Um jogo contra a Inglaterra, em Wembley. Fabrício e Bruno jogando de titular. Imagina se ele for bem. Se ele for bem, é claro que vai chamar a atenção. Claro que as pessoas vão procurar saber mais quem é o Fabrício Bruno. Enfim, hoje titular absoluto do Tite e também titular da seleção brasileira. Merece muito o Fabrício Bruno. Veremos como será esse jogo aí. E eu quero saber de vocês. Deixem os palpites. Lembrando que tem vários jogadores ali com ligação com o Flamengo nessa seleção brasileira. E a escalação, a provável escalação é a seguinte. Vou trazer aqui para vocês rapidinho. A provável escalação é... Vou botar aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Mas é o Bento no gol, né? O Fabrício... Fabrício Bruno... Fabrício Bruno na zaga. Peraí. Consegui agora, hein, galera? Consegui, consegui, consegui. Vamos lá. Olha aí. O Bento no gol, Fabrício Bruno e Beraldo na zaga. Danilo na lateral direita. O Wendel no porto na lateral esquerda. Meio campo com João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Rafinha na ponta direita e Vini Júnior na ponta esquerda. E o Rodrigo como uma espécie ali de falso nove, né? Tem comentário aqui, ó. Perdemo. Quero saber de vocês. Deixem os palpites de vocês aí para esse Brasil, Inglaterra. Tenho certeza, pessoal, que vai ser um grande, um grande jogo. Por hoje é só. Grande beijo para vocês. Não esqueçam de ativar o sininho, porque qualquer novidade a gente volta aqui para trazer para vocês, tá? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.